Segue então com outras informações justamente sobre essa sessão, porque como até o Zé Maria adiantou, a CPI do MST aprovou a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, nesta terça-feira. Nos bastidores, a oposição trata a convocação com uma resposta à invasão feita pelo MST ontem em uma fazenda da Embrapa, em Petrolina, no estado de Pernambuco. A oposição enxerga uma conivência do governo com as invasões e destaca que durante o funcionamento da CPI no primeiro semestre, não aconteceram invasões. Quem também deve prestar depoimento à CPI é o líder da Frente Nacional de Lutas, José Rainha Júnior. A gente lembra que a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de eliminar da defesa de Rainha, que expressou medo de o líder dos invasores produzir provas contra si próprio. Zé, você chegou a adiantar as informações sobre essas próximas oitivas. Mais uma vez, o governo pode ficar exposto demais, né? Sim, olha, foi uma derrota hoje pro governo, mas uma derrota previsível. O governo não tem maioria nesta CPI, CPI do MST. Houve ali uma tentativa de obstrução por parte do governo para não votar o requerimento do Rui Costa, né? E também do Paulo Teixeira e também dos dirigentes do INCRA, né? Que são pessoas importantes do governo e que lidam diretamente com o MST. É importante dizer que esta Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem um forte componente ideológico, sim. Não dá pra lidar com o MST como se fosse apenas um sistema democrático, de luta democrática ou de ação em prol da agricultura no Brasil, porque não é nada disso. E o Ricardo Salles, quando foi escolhido para ser o relator da CPI, exatamente por sua posição, por sua posição política. Então, esta Comissão Parlamentar de Inquérito, quem está lá no dia a dia, sabe que tem, sim, um forte componente ideológico. E mais, o presidente da CPI, o deputado Zucco, ele se coloca como um presidente de uma comissão parlamentar proativa. O que isso significa? Ele quer dizer de que a CPI, além de investigar quem incentiva, quem financia, quem coordena esta entidade chamada MST, que não tem os coordenadores oficiais, não tem endereço e tal, é preciso identificar, além de quem fazer esse incentivo e financia, é preciso também, segundo o presidente da CPI, fazer um papel de evitar, evitar novas invasões. Ou seja, acompanhar o processo, saber o porquê de, logo depois de uma invasão, não ter imediatamente a retomada da posse da terra, né? Que é uma propriedade privada e assim por diante. Então, havia um acordo de não votar a convocação de Rui Costa, mas como houve a invasão, o acordo caiu e o requerimento foi votado. É isso mesmo, Rui Costa vai ao plenário da CPI, falta marcar o dia, também Paulo Teixeira, o requerimento dele será votado na próxima sessão da CPI, os dirigentes do INCRE e assim por diante. Todos vão dizer exatamente que tipo de namorada é esta. É uma comparação que eu faço, o governo tem um amante, namora no escondidinho, dá beijos e quando vem em público ou naquele churrasco de família, encontra com o MST e diz, não, nunca vi, não conheço, né? Mas lá no escurinho está lá, aliado, é aliado do PT e do governo. A gente sabe disso. Então, é preciso que essa CPI mostre exatamente, é o objetivo. A informação de bastidores também é que a CPI vai ser prorrogada, o requerimento de prorrogação da CPI já está na linha de votação e deve ser prorrogada, e a CPI vai continuar e fazendo esse chamado papel proativo, ou seja, evitando novas invasões e dando eco, aumentando ali as repercussões de uma invasão em um terreno privado e com documento. Lembrando que o MST chegou a invadir a fazenda da família da ex-ministra Tereza Cristina. Ela chamou a polícia e botou todos pra fora, rapidamente. Pois é, várias pessoas, inclusive, viu, Zé, fazendo perguntas aqui no nosso chat sobre a possibilidade do ministro faltar não participar dessa sessão, mas a gente lembra que é uma convocação impositiva, né, é diferente de um convite. Então, ele será obrigado a comparecer ao colegiado sob pena de crime de responsabilidade. Tiago Pavinato, ainda que ele responda sobre ações tomadas na gestão dele como governador do estado da Bahia, o governo federal tende a sangrar, porque trata-se de um ministro de governo, um ministro importante, né? O ministro da Casa, o ministro chefe da Casa Civil, muito importante, aliás, né? Teve época aqui que se chamava o ministro chefe da Casa Civil de primeiro-ministro. Se lembrar que no começo, no primeiro mandato Lula, esse ministério foi ocupado por Zé Dirceu. Então, é, no plano teórico, esse seria o ministério mais importante de todos. E foi o ministério que Dilma ocupou no final do segundo mandato de Lula. E por aí vai. Aí eu fico me perguntando, eu fiquei refletindo aqui, né, quando a gente para, né, e voltando um pouco até essa questão de revolução e golpe, golpe e revolução. Revolução e golpe é isso, queira ou não queira, revolução é pra quem ganha, golpe é pra quem perde, sempre. E eu fico me perguntando aqui hoje, né, será que as pessoas que dizem que nós vivemos em uma democracia hoje, que a democracia, ela saiu fortalecida do 8 de janeiro, coisa que é a maior mentira, que já foi contada esse ano, eu trago a seguinte reflexão a partir de tudo isso, né? O MST deve ouvir o Rui Costa, deve ouvir o José Rainha. E eu fico me perguntando o seguinte, primeiro, por que que nós chegamos ao ponto de ter esta CPI? Chegamos ao ponto de ter essa CPI porque a lei não está sendo cumprida. E por que que ela não está sendo cumprida? É a quinta CPI, viu, Pavia? Exatamente. O Estado só é democrático, ele é de direito. Então, se ele é de direito, tem que viger o império da lei. Diferentemente dos regimes autocráticos, ou seja, não democráticos, a democracia, ela é o império da lei também, não só, mas um dos seus aspectos é o império da lei. Já no regime não democrático, nós temos o império da vontade de quem domina. Depois, um outro aspecto da democracia é a separação de poderes independentes e harmônicos. Já no regime não democrático, nós temos poderes que se sobrepõem a outros, de maneira que um poder pode mais do que o outro. Se a gente parar pra pensar 64, ah, temos que lembrar com tristeza o regime de 64. Por quê? Ah, porque lá era o império do arbítrio e não o império da lei. Ah, porque lá não existiam três poderes harmônicos independentes. E hoje? Existe império da lei? Existe. Nós estamos falando de várias, várias comissões pra ver estes casos do MST. E existe ainda quem coloque no currículo, fiz parte da invasão zero, que deu origem ao MST. Ah, não, não é invasão. Não é invasão, não. O que nós fazemos é ocupação. É como o estuprador que diz, não, eu não estuprei. Eu fiz amor sem consentimento. Esse jogo de palavras ridículo, canhestro, ele revela que nós temos um sério problema aqui com o nosso direito. Por quê? Porque se na democracia é a lei que impera, o direito que impera, eu tenho que o esbulho possessório, a formação de quadrilha, que era a denominação antiga, hoje é a associação criminosa, três ou mais pessoas pra cometimento de um crime ou mais crimes. A periclitação da vida, colocar a vida de famílias em risco pra se fazer uma invasão e o exercício arbitrário das próprias razões, ou seja, fazer justiça com as próprias mãos, são quatro crimes que são crimes do Brasil há muito tempo. E se nós temos dificuldade de fazer uma prisão em flagrante de um grupo de milhares de pessoas que conjuntamente cometem, no mínimo, quatro crimes do Código Penal, que são quatro crimes do Código Penal há oitenta e três anos, eu tenho um problema aqui. Porque império da lei este país não é. E se não é império da lei, não é democracia. Segundo, se eu vejo uma CPI em que uma testemunha convocada pede ao Supremo Tribunal Federal o direito de ficar em silêncio, eu sei que réus, e esse foi o caso do Mauro Cid, porque ele era réu no oito de janeiro, foi prestar depoimento na CPMI do oito de janeiro, porque existe o princípio consagrado na Constituição de não fazer prova contra si mesmo. Ele, por ser réu, teve o direito de não resposta? Uma testemunha nunca, jamais, pode se imaginar esse caso. Uma testemunha, ela tem a obrigação de responder. E o STF concedeu ao G. Dias o direito de ficar em silêncio. Muito embora ele não tenha exercido, o Supremo concedeu um direito que não existe. Concedeu uma coisa inadmissível. Inadmissível o Supremo, mais uma vez, ele se sobrepôs ao poder legislativo. Se a CPI é um instrumento do poder legislativo, com poderes para investigar e ouvir testemunhas, como é que o judiciário vai solapar esse direito do poder legislativo? Agir como agiram os militares, solapando competências do poder legislativo. Portanto, onde está a democracia? Não a vejo. Não consigo enxergar a democracia. Se essa CPI está sendo realizada, é porque nós temos governadores, porque os crimes que acontecem nos estados, os crimes comuns, como a invasão de terra, devem ser coibidos pelas polícias dos estados, que estão subordinadas às secretarias de segurança pública dos estados, que estão subordinadas aos governadores dos estados. e se existe um grupo que atua no país inteiro, a Polícia Federal deve entrar na jogada, a Polícia Federal que está debaixo do guarda-chuva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que está debaixo do guarda-chuva do Presidente da República. Por que essas autoridades, ao invés de fazerem o que a lei manda fazer, prenderem flagrante, vão lá e negociam? É o que eu falei aqui ontem, daqui a pouco a gente vai ver o sequestrador. É a pergunta, Pavinato, é a pergunta de um milhão de dólares. O que que acontece que o MST não é levado, logo depois de um invasão para o estádio, todos identificados, telefones tomados, e eles presos preventivamente até a saída do julgamento. O Zé Rainha, sem terra, do movimento sem terra ou movimentos conexos. Ele foi solto porque tinha endereço fixo. Um sem terra de endereço fixo. Deus do céu me responde como isso é possível. Um sem terra com endereço fixo. Alguém me elucida isso porque não faz sentido. Não cabe na equação. E quando eu vejo que a lei é a lei no Brasil há 82 anos e ela não está sendo aplicada, que contorcionismo é esse que nós fazemos para continuar a tolerar essas atividades criminosas? Ah, mas socialmente isso é... Então revogue essa lei, Cristo. O que não pode acontecer é um poder se sobrepor ao outro. O que não pode acontecer é o desrespeito do direito. Porque senão eu não posso dizer que eu vivo numa democracia. Porque se não há respeito à lei e se um poder se sobrepõe ao outro, democracia não há, não tem como. Mas nem no domínio da insânia do Lula quando ele diz que o conceito de democracia é relativo. Pois é, muitas pessoas enviando mensagens, elogiando, criticando os nossos analistas e comentaristas. chamou atenção, viu, Pavinato, a mensagem da Conceição Barreto, dizendo... Conceição. E na Bahia, o ex-governador Rui Costa não deixava a polícia ir atrás dos invasores de terras. Enfim, assuntos que certamente serão tratados nessa oitiva. Agora, Shelby, expectativas para os próximos dias da CPI do MST, que vai ouvir o ministro Rui Costa para que ele trate das questões envolvendo as invasões de terra quando ele era governador do estado da Bahia. E ainda as lideranças de movimentos como o João Pedro Stedley e o José Rainha. Os deputados da oposição precisarão extrair o quê deles? Daniel, eu falei isso, né? Eu vou explorar um pouco mais, mas é isso, né? A gente precisa entender que, obviamente, o que se faz nesses movimentos, por parte das lideranças, é uma manobra em que você junta pessoas, muitas vezes, desesperançadas e usa elas de maneira política, para atingir objetivos políticos. Líderes do MST, como o Stedley ou de outros grupos conexos, como diz Pavinato, como José Rainha, eles têm uma agenda política acima de tudo, né? A reforma agrária avançou muito nos últimos anos no país. A gente teve, desde Fernando Henrique Cardoso, um avanço muito grande nisso, até no governo passado, com a entrega de titulação de terras, né? Foi um passo dado importante em relação a isso. E a invasão de terras, seja ela produtiva ou não, porque não cabe ao MST decidir se é produtiva ou não, ela é um crime. É um crime de invasão de propriedade privada, além dos outros crimes que também já foram citados. Então, é algo que precisa ser coibido. E o fato de que há integrantes ou militantes desses grupos no governo, eu acho que deveria ser o foco dessa CPI. E os nomes estão aí, basta pesquisar no organograma do governo, de entidades como o INCRA ou de alguns ministérios, que a gente encontra o nome dessas pessoas. Como não é um movimento com CNPJ, né? Você não tem, você tem que buscar o histórico das pessoas, né? Mas você não tem aquele dado objetivo, a pessoa não teve a carteira assinada do MST, né? Então, mas essas pessoas são conhecidas, militantes do MST ou de outros grupos. Então, essa conexão precisa ser feita, né? Como é possível você ter o Stedley viajando com a comitiva presidencial para a China? Então, esse é um fator de extremo desgaste para o governo. E é por isso que o depoimento, a prestação de contas desses integrantes do governo, ministros, na CPI é importante. Agora, os integrantes da CPI, eles devem tomar cuidado para não se perder nesse objetivo. Porque é possível ter resultados objetivos com essa CPI, ao contrário do que acontece com a CPI do 8 de janeiro. Onde a descoberta da verdade do que aconteceu é mais possível de acontecer com investigações da Polícia Federal do que propriamente naquele debate ideológico que a gente está vendo lá. Entre duas versões de um fato histórico. Mas aqui não, aqui tem fatos objetivos que podem ser levantados e a CPI devia se concentrar neles. Por quê? As CPIs anteriores do MST, como eu disse, não deram em nada. Pois é, como disse José Maria Trindade, essa é a quinta, né, Zé? Agora, Mota, olhando para a participação de G Dias nessa oitiva, nessa sessão de hoje da CPI do MST, ou até observando entrevistas de outros ministros de governo, eles não parecem que se omitem em relação ao assunto de invasão de terra? Parece um tema proibido, ninguém quer se posicionar de fato? Eu acho que o Zé Maria usou a metáfora perfeita. É impossível encontrar uma forma melhor de descrever o que parece que está acontecendo. Eu acho muito difícil que qualquer pessoa nesse país que acompanhe minimamente o que acontece na política não saiba das invasões que o MST está realizando. Então, órgãos do governo federal que são encarregados da coleta e disseminação de informações, como a BIM, ou que são encarregados da lei e da ordem, é impossível que esses órgãos não saibam o que está acontecendo. Então, fica essa resposta, fica essa pergunta pairando no ar, né, que alguém precisa responder, porque o MST consegue agir com tanta impunidade. E quando a gente conseguir a resposta pra essa pergunta, talvez a gente consiga a resposta também pra outras situações, nas quais nós vemos pessoas violando a lei, com impunidade, na frente de todo mundo e nada acontece. E como eu sempre digo, esse é o problema maior do Brasil, é a impunidade.